Bom, inicialmente gostaria de agradecer a presença de todos os colegas delegados, a presença de demais autoridades aqui prestigiando o nosso evento, e vamos dar início a mais um lançamento da série Doutrina e Prática, o volume 6 dessa coleção, que é dedicado ao estudo dos crimes de repressão, ao estudo da repressão, os crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, para compor a mesa, eu gostaria de chamar a doutora Paula Mery Albuquerque, delegada de Polícia Federal, doutor Davi Augusto Fernandes, delegado de Polícia Federal, doutor Rochester Marreiros, delegado de Polícia Civil, e o doutor Pedro Henrique Alves, juiz da Vara da Infância e Juventude. Para mediar o debate, convido também a doutora Juliana Emerick, delegada de Polícia Civil. Bom, inicialmente gostaria de dar meus cumprimentos aqui. Chegou o Cleiton, agora sim estamos completos. Gostaria de dar bom dia a todos e todas, estarmos aqui presentes nesse lançamento de extrema importância para o mundo não só acadêmico, mas para o mundo prático. Uma vez que os delegados de Polícia e todos que atuam na segurança pública são os responsáveis para a aplicação prática do direito, e muitas das vezes essa fala não é ouvida por outros segmentos. E, não obstante o nível de integração do Rio de Janeiro esteja muito avançado na interlocução com o Judiciário, Ministério Público, ou seja, todos os entes responsáveis pela segurança pública, num contexto bem amplo, existem estados que essa interlocução não existe. Acabei de chegar de Brasília, num evento em que não existe essa fala conjunta. Então, essa obra vem aqui para colaborar com todo o nosso dia a dia. Pedofilia e repressão aos crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes, tema de atual e total atenção. O meu objetivo aqui hoje é realmente gerar as regras dessa mesa, que nós teremos uma exposição maravilhosa, mas, com certeza, eu ia pular a apresentação, mas eu acho que o bom dia dessa mesa é muito importante também para que nós possamos, até porque nós temos um tempo aqui, nós temos até meio-dia, vamos tentar não avançar, mas é muito importante a fala de cada um da mesa aqui, considerando o conteúdo que cada um tem, não só da sua vida acadêmica, mas de sua própria vida profissional, no tema da proteção integral às nossas crianças e adolescentes. Então, eu gostaria de passar a palavra para o nosso doutor juiz presente aqui, da nossa vara presente, e com muita atuação no Estado do Rio de Janeiro, com relação à infância e juventude, para dar o cumprimento inicial. Uma boa tarde a todos. Eu agradeço o convite e a honra de participar, e é uma honra muito grande participar dessa mesa, num evento que eu reputo de extrema importância. Eu acho que o que modifica uma sociedade, o que torna uma sociedade melhor, sem dúvida nenhuma, é a cultura, é a educação, e todos nós que militamos dioturnamente nessa área precisamos de reciclagem, precisamos de preparo para o enfrentamento de problemas que hoje são ainda mais presentes, porque, quando a gente fala de infância e de juventude, nós falamos de problemas sociais. E o nosso país, nosso Estado, nosso município, passa por uma situação social extremamente difícil, extremamente penosa. E, quando isso acontece em uma sociedade, as maiores vítimas são as crianças e são os adolescentes, porque elas dependem dessa proteção, dependem da proteção dos seus pais, dependem da proteção da sociedade. E, quando a sociedade se encontra fragilizada, que é um momento que, infelizmente, nós vivemos no nosso país, de uma forma geral, faz-se muito mais importante essa proteção. E aí, a senhora muito bem colocou, nós precisamos de um entrosamento maior. Fala-se em infância e juventude em trabalho em rede. E a rede somos todos nós. A rede somos todos nós que trabalhamos na área, porque a atuação de cada indivíduo na sua profissão, com a sua expertise, é imprescindível para o sucesso do todo. Não há como se trabalhar isoladamente. Então, eu quero parabenizar os autores do livro, quero, vou adquirir na saída um exemplar, porque, volto a dizer, a capacitação é extremamente necessária, mas eu quero deixar aqui esse sentimento da necessidade de cada vez mais estarmos trabalhando em rede. E, quando eu falo trabalhar em rede, eu falo na disponibilização de dados comuns a todos, na facilitação do contato. Nós criamos, no âmbito da primeira vara da infância e da juventude, um grupo de WhatsApp, onde participam os juízes, a equipe técnica, os conselheiros tutelares, a defensoria pública. E esse grupo, ele interage sete dias por semana, 24 horas por dia, quem estiver acordado. Então, quem tem, vivencia algum problema na área da infância, posta no grupo, pede indicações, sugestões, a gente já marca audiência ali, naquele grupo de WhatsApp, porque, às vezes, é final de semana, segunda-feira pode atender, tem um caso assim, faz-se o relatório ali mesmo, é claro que depois apresenta-se oficialmente. Mas, nós resolvemos hoje, de forma muito mais célere e mais eficaz, cerca de 80%, 90% dos problemas, e via de regra, sem precisar judicializar. Imagine se nós tivéssemos esse mesmo procedimento em relação à segurança pública, em que todos tivessem acesso, em que todos tivessem acesso ao que o colega está fazendo, à dificuldade que o colega tem, em que cada ator pudesse passar para o seu colega, auxiliando-o sugestões, dicas, experiências e até conhecimento sobre aquele caso concreto. Isso que nós precisamos, porque a criminalidade está cada dia mais organizada. A criminalidade está cada dia mais organizada, está cada dia mais aparelhada. porque, enquanto o Estado não tem dinheiro para investir, a criminalidade hoje tem acesso a um valor absurdo do ponto de vista financeiro. Portanto, é verdade que todos os senhores têm conhecimento e passam em todos os jornais do armamento que hoje os traficantes do Rio de Janeiro detêm. Armamentos que, eventualmente, e muito provavelmente, não sou especialista, mas muito provavelmente, os policiais não dispõem. Então, nós temos que investir, se não temos dinheiro, se o Estado não investe financeiramente, nós temos que investir em inteligência. Temos que investir em mecanismos que nos tornem mais fortes para combater a criminalidade. e, em última análise, nesse caso concreto, para proteger as nossas crianças e nossos adolescentes. Porque, chega a ser doentio quando nós temos acesso a casos de pedofilia. É, assim, inacreditável que um ser humano consiga sentir a atração sexual por uma criança, por um bebê. Quer dizer, é inacreditável. mas, para que a gente tenha acesso e para que a gente possa melhor defender as nossas crianças e os nossos adolescentes, nós precisamos nos unir. Precisamos de uma rede mais forte. E essa é a minha mensagem, é isso que eu espero e eu estou à disposição dos senhores para que, no que for possível, eu possa participar dessa rede, porque esse é um assunto que nos acalenta, é um assunto que nos é muito importante. volto a agradecer a oportunidade de estar aqui e parabenizar novamente os autores, porque esse tema é de extrema importância e tudo que nos é passado em termos de cultura que nos possa propiciar um aprendizado é de extrema importância. Então, bom dia a todos. Muito obrigado. Obrigado. Aproveitando a fala, doutor Pedro, que realmente desde o carnaval nós estamos num trabalho intenso com relação ao Rio de Janeiro que comporta grandes eventos, o turismo é muito fomentado, então, essa interlocução e esse trabalho em rede é essencial. Excelentes palavras para começar o nosso dia aqui. cumprimentando também todas as autoridades presentes, não vou nominá-las no momento, para que a gente tenha a degustação do que os nossos amigos vinham falar. Só para a gente falar agora um pouquinho com relação ao tempo, vamos fazer assim, dez minutos com aquela tolerância, quando chegar com o telefone perto eles já sabem qual o recado, só para a gente estabelecer regras à mesa para que não tenhamos momentos como alguns lugares, as pessoas não são tão elegantes assim, mas aqui é uma mesa de excelência e não teremos esse tipo de problema. E apenas uma coisa, após as falas, teremos um momento da contra-argumentação caso haja, em algum ponto que seja relevante dos três temas que vão ser abordados com cinco minutos para cada, e ao fim, abertura das perguntas por blocos, três perguntas por bloco e a mesa toda fará a exposição pertinente. Então, agora vamos ouvir o nosso grande mestre, doutor Rochester Marreiros, delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, grande amigo, e também conterrâneo da Terrinha, o Rua Nova Iguaçu. É um prazer estar ao seu lado aqui. Então, te concedo aqui a palavra com o nosso tempo e vai ser excelente a sua exposição. Obrigado. Obrigado, doutora Juliana. Cumprimentando a doutora Juliana, cumprimento as colegas da mesa. Mais uma vez, queria agradecer ao Clayton, ao Giovanni, pela oportunidade de participar de mais dessa série, dessa organização de artigos, em que expõe nossas ideias a respeito do que vemos no dia a dia, não só parte prática, mas também parte jurídica. E, às vezes, esse conflito, esse confronto, nascem ideias e nascem também a necessidade, nasce a necessidade de diálogo com os outros órgãos. Como bem disse aqui na mesa, foi dito, não é possível você fazer um trabalho desse isolado. Na mesma maneira que a polícia tem uma equipe de profissionais que, em conjunto, promovem um resultado almejado da investigação criminal, é necessário realmente um diálogo entre os outros órgãos, o Ministério Público, a magistratura, de maneira que haja, sim, uma forma uniforme de poder agir. Às vezes, você tem uma ideia de uma determinada interpretação do que você vai fazer e, muitas das vezes, isso não vai ter ressonância na instrução criminal, porque você pode, muitas das vezes, sem saber exatamente como aquilo será produzido no processo, muitas das vezes, você pode macular toda a investigação criminal e tornar irresponsável uma pessoa que deveria ser responsabilizada criminalmente. Da minha maneira, também temos que ter cuidado para não abusarmos da função e colocar na cadeia quem efetivamente não deveria e, com isso, você acaba tornando impune aquele que, efetivamente, deveria estar sendo responsabilizado. Então, não é um trabalho de uma pessoa só. Necessariamente, você precisa compartilhar não só a prática, mas também a teoria. E, para a gente poder conversar sobre o assunto, a pedofilia, é evidente que é um assunto em que o Brasil combate a pedofilia e, efetivamente, a repressão, inclusive, ao tráfico de pessoas. Isso acontece, é uma realidade e me parece que não se dá devida atenção a esse tipo de problemática no Brasil. Nós percebemos uma série de legislações meio que esquizofrênicas que não dão o efetivo instrumento à atividade da investigação criminal, não querendo, já de antemão, defender aqui um Estado policial. Estou muito ciente disso, de que, evidentemente, é necessário que a polícia, como poder do Estado, haja com o devido controle e o devido respeito às garantias de direitos fundamentais. Isso não há que se questionar. o grande dificultador é o equilíbrio da necessidade de uma resposta celere e, ao mesmo tempo, essa ação do Estado sem violações e garantias fundamentais, porque, se isso acontecer, lá na frente, essa investigação pode ser questionada e, efetivamente, voltarmos a estar casero com a impunidade, com a anulação de uma prova. Então, é necessário um estudo científico sobre a cadeia de custódia de prova, quando se trata de crimes envolvendo a pedofilia. A gente usa o termo pedofilia mais para um jargão, porque, efetivamente, a pedofilia, na doutrina médico legal, alguém me corrija se, por acaso, me equivocar aqui, que eu não sou especialista nessa área, mas a gente precisa conhecer, obviamente, e, se eu incorrer em algum erro técnico aqui, por favor, me perdoem de antemão, mas a pedofilia é uma anomalia de ordem sexual, em que o ser humano, uma pessoa, geralmente, do sexo masculino, ela tem uma certa compulsividade ou uma obsessão por se sentir estimulado com crianças. Mas, a criminalidade, os tipos penais que estão previstos no ECA, que estão previstos no Código Penal, obviamente, não são voltados só para essas pessoas. Outras pessoas que não possuem esse tipo de anomalia, de doença, elas também podem vir a praticar crimes da mesma natureza. Como o termo pedofilia é muito usado na mídia, às vezes, a gente acaba passando a falsa ideia para a população de que todo mundo que pratica o crime é pedófilo, e não necessariamente ele possui esse tipo de, digamos assim, distúrbio de personalidade. Bom, só para a gente falar aqui que a gente tem ciência do que ela mexeu no celular e eu já, opa, será que já passou? Então, só para a gente deixar claro, como isso aqui é uma exposição pública, de que nós temos ciências também, ciência também, de que a pedofilia é um termo, digamos, amplo, para fazer referência aos crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente. Enfim, quando se trata de uma ação do Estado em que você precisa equilibrar uma resposta rápida e célere, com direitos e garantias fundamentais, uma coisa que nós vemos muita dificuldade são as legislações que fazem confusão entre o que é reserva de jurisdição e o que não faz parte da reserva de jurisdição. isso tem um efeito prático absurdo. Por exemplo, se eu quiser acesso a um tipo de dado, que são só os dados qualificadores de uma pessoa, que tenha feito contato por telefone com uma criança, por exemplo. Hoje em dia, as crianças possuem acesso à tecnologia, à internet, a telefones, e, não muito raro, aparecem mensagens que ou são spams ou são pessoas na rede da internet buscando os seus alvos, que são as crianças e adolescentes. Eu, por exemplo, tenho uma filha em que ela tem um telefone celular e esse telefone é controlado por mim, pelo pai, pela mãe, mas, com certa frequência, aparece mensagem de spam e você não sabe se aquilo ali efetivamente é alguém mal intencionado ou se é simplesmente um tipo de mensagem maliciosa, para você poder, por exemplo, invadir o equipamento. Então, é necessário ter muita atenção que essa tecnologia facilita muito o acesso dessas pessoas à prática desses crimes. e a resposta do Estado, obviamente, ela precisa ter a mesma velocidade. Então, por exemplo, eu encontro uma grande dificuldade nas investigações criminais quando há necessidade de se identificar, identificar pelo menos quem é que está no outro lado da tecnologia. Porque, vou dar o exemplo do Marco Segundo na internet, que foi um grande salto evolutivo, no âmbito do acesso à internet como uma garantia fundamental, mas eu acredito, escrevi sobre isso, eu acredito que o legislador tenha se equivocado, ele tenha criado uma forma de dificultar a proteção à criança ou adolescente na investigação desse tipo de criminalidade que usa a internet como forma de prática desses ilícitos. O que acontece é que, para que eu possa ter acesso a dados, como, por exemplo, os IPs, logs de acesso através das empresas de conexão ou de aplicativos, como, por exemplo, as empresas de conexão, podemos falar aí, a NET, a OE, ou as empresas que gerenciam os aplicativos, como os softwares de conexão de internet, os navegadores, para que eu possa ter acesso à identificação do operador daquele equipamento, salvo o melhor juízo, não me parece que a Constituição teria criado, constitucionalmente, obviamente, uma garantia de reserva absoluta da jurisdição nesse aspecto. e, se a gente for seguir a linha da teoria discursiva do Alexi, ou até mesmo o positivismo garantista do Ferraioli, nós encontramos, sim, fundamento e legitimação para dizer que acessos a dados não estão sob a reserva absoluta da jurisdição, mas, outras, sim, outras medidas estão sob a reserva absoluta da jurisdição, porque o Canotilho, ele que traz esse assunto muito bem no livro dele, ele faz uma diferença entre reserva absoluta e relativa, ele fala que a reserva da jurisdição significa em que o judiciário sempre terá a última palavra da jurisdição, dos atos do poder público, mas a reserva relativa significa que o judiciário, apesar de ter a última palavra, ele nem sempre terá a primeira palavra, e, na absoluta, o Ministério, a magistratura, possuiria a primeira reserva absoluta da primeira e da última palavra, ou seja, se eu quisesse interceptar um telefone, eu teria que, primeiro, representar o judiciário, porque a Constituição deixou muito clara essa ponderação de valores entre a privacidade e a busca do acesso à justiça, que é a resposta a que todos nós temos direito de promoção da segurança pública. Então, o constituinte já teria ponderado isso e colocou, para interceptar telefones, tem que se representar ao Poder Judiciário. Então, isso é reserva absoluta. A magistratura vai falar na primeira oportunidade e na última, caso alguém queira interpor, impugnar aquela medida. Agora, acesso a dados cadastrais, acesso à identificação das pessoas, a própria Constituição também prevê a vedação anonimato, então, ninguém pode se comunicar com as pessoas sem que ela não possa ser identificada. E isso não está sob a reserva absoluta da jurisdição. A polícia, sim, poderia requisitar esses dados, as empresas teriam o dever, sim, de colaborar, até porque elas possuem ali uma concessão de serviço público, elas estão ali para prestar um serviço à sociedade e não, simplesmente, para marcar e fincar a sua bandeira do poder econômico, que é ganancioso. E, no fundo, as empresas não desenvolvem uma área, um setor no seu estabelecimento para poder absorver a demanda de requisições de dados cadastrais que existe hoje no país. Para você ter uma ideia, o Facebook fez uma reunião com o delegado da DRCI, eu já trabalhei na DRCI, para perguntar o que é isso que eles recebem. Eles recebem mais de mil demandas de requisições por mês e isso não acontece em nenhum outro país do mundo. então, eles começaram a achar que nós aqui abusávamos da violação à privacidade das pessoas e, na verdade, não é isso. O índice de criminalidade no Brasil realmente é elevado e nós não temos, como acontece em muitos países, o acesso direto a essas informações, o que nos obriga a sempre representar o judiciário e, obviamente, não desmerecendo, obviamente, a necessidade do controle, mas não há uma violação à privacidade quando eu quero saber quem é que está falando comigo no outro ponto da cadeia de comunicação. Compreende? Então, para encerrar aqui a minha fala, eu deixaria aqui a reflexão de que é necessário, sim, que haja uma construção jurídica, até porque nós vivemos num Estado de direito, não é possível fazer nada de forma assodada ou nada de forma mano-militária, é necessário que haja uma construção de um ideal democrático. Esse ideal democrático, ele permeia não só o poder público, mas também o poder privado, que é o poder econômico. Eles precisam saber o limite deles também, em que o poder econômico não domina tudo. Então, a pretexto de que eu posso, de que eu garantia ao meu cliente direito à privacidade, não posso me negar a fornecer um dado cadastral à polícia, que é órgão do Estado, ao argumento de que ali estou violando o meu direito à privacidade, que eu garantia ao meu cliente, e ele está pagando um serviço porque eu garantia isso. Então, o poder econômico está se colocando acima do interesse público, ou melhor, acima do que a própria Constituição define, de que naquele caso não há reserva absoluta da jurisdição, há reserva relativa, requisitos dados, os dados serão inseridos aos autos, e isso fará parte de um controle do Ministério Público e da magistratura, mas num segundo momento, numa segunda etapa. Também é uma forma que acontece com a prisão em flagrante, em que a polícia lava o autosprisão em flagrante, determina o encarceramento através da nota de culpa e esse controle é feito posteriormente pelo judiciário. Não será feito nada sem controle, até porque hoje com a cadeia de custódia de prova, você pode sim criar um protocolo de segurança, um protocolo de acesso às informações, em que esse protocolo pode ser compartilhado paralelamente ao Ministério Público e ao Judiciário. Eu posso requisitar dados e comunicar ao Ministério Público e ao Judiciário que esses dados estão sendo requisitados, por exemplo. Isso dá muito mais agilidade e eu não estaria violando o direito de garantia fundamental, estaria colocando os pingos nos is e daria mais efetividade à investigação. Porque, se não for dessa maneira, vai acontecer o que acontece no dia a dia. A gente não consegue despachar pessoalmente com juízes, nem sempre. A demanda é muito grande, então você faz isso através de um procedimento formal e isso demora seis meses, nove meses para se voltar a uma ordem judicial para que um desses provedores possam fornecer esses dados. Então, desculpa, acho que eu consegui no meu tempo certinho, cinco, e muito obrigado pela oportunidade. Maravilhosas palavras, parabéns pela exposição, doutor Chester. E aqui, só para fazer só o índice da fala do nosso amigo, delegados e agentes como garantidores de direitos humanos, tráfico de pessoas, crimes cibernéticos, acesso de dados com a reserva de jurisdição absoluta, palavras do canotilho que são sempre muito importantes, vindo a brilhantar aqui o nosso evento. Passando agora a palavra para o doutor Davi Fernandes, delegado de polícia, professor da Universidade Federal Fluminense, com a palavra. Bom dia. Eu acompanho a doutora Juliana, estendido a todos, e o tema que eu me propus e eu escrevi sobre o nosso evento de hoje. Ele teve nascedor, quando eu fui trabalhar na Delinst, e nós vivenciávamos ali crime de pedofilia, especificamente, via internet. Posteriormente, na aposentadoria, e iniciando minha atividade acadêmica na UF, eu consegui, em um grupo de pesquisa de extensão, que os alunos se apresentassem em escolas públicas, orientando o manuseio da internet, inibindo a ação dos chamados predadores, ou seja, aqueles indivíduos que acediam às crianças para tentar abusar das mesmas. E é interessante observar que esse trabalho foi desenvolvido nas escolas públicas. minhas monitoras, elas chegavam estarrecidas falando assim, professor, a gente nem consegue falar, os alunos começam, ah, isso aconteceu comigo, isso aconteceu comigo, isso acontece comigo. E a gente vivencia na nossa sociedade de hoje que o pai, a mãe, não tem um controle sobre o seu filho, o que ele vê na internet, com quem ele conversa, nas redes sociais. Isso é uma problemática que é cada vez mais grave e é mais favorecedor da ação desse tipo de pessoa. E o trabalho que eu me propus e eu apresentei, eu gostaria que plenamente passasse um vídeo rapidinho para que a gente desse continuidade à nossa exposição. e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. da sua vida, se não tiver um tratamento psicológico adequado, a agressão sofrida. E, na sociedade indiana, de castas e de preconceitos, ela vai virar um párea. Então, é visualização de quem é abusado. É um aspecto muito lamentável de nós vivenciarmos. A gente vê isso na mídia, daqui a 15 dias a gente não lembra mais. Mas quem trabalhou ou quem trabalha com isso, é uma coisa repugnante de nós ouvirmos. Até no seio familiar. Teve uma operação que foi feita lá na Polícia Federal em que a mãe e a tia não queriam saber do garoto. Não, esse cara é diado. Não é a situação. Ele foi envolvido, ele foi abusado e o pai e a mãe não queriam a criança de volta. uma pessoa em formação sofre aquela agressão e ela é rejeitada no seio familiar. Interessante. No Rio Grande do Sul tem uma vara específica que trata de abusos sexuais. Então, lá tem psicólogos, tem um tratamento todo diferenciado. Mas, no Brasil todo, se não me falha a memória, são duas ou três varas no país inteiro que têm um know-how para atendimento dessas pessoas. Então, é algo lamentável no nosso ambiente social. Uma outra abordagem que o Budi Neves fazia é com relação à situação. Quando teve a reforma do Código Penal e houve a introdução da Lei dos Crimes contra a Inicidade Sexual, nós que trabalhamos nesse ramo, nós visualizamos que tem sempre aumento de pena. A relatora, a série Salissarenco, ela se preocupou em aumentar a pena quando esse tipo fosse praticado por ascendentes, descendentes, porque isso ocorre invariavelmente no ambiente familiar. Lamentavelmente, isso ocorre no ambiente familiar. É uma coisa deplorável. Ela está me cobrindo aqui. Outro ponto que nós abordamos foi a idade do consentimento. Em cada sociedade existe um normativo próprio que delineia esse período. O que é que foi? A pessoa pode se manifestar à vontade conscientemente, mesmo sendo menor de idade. E, trazendo à luz, um exemplo que ocorreu uns três, quatro anos atrás, de uma menor de 12 anos, numa escola pública aqui do Rio de Janeiro, que teve um envolvimento com a professora, e a professora levou-a para um motel e ficou três dias com a garota lá. A professora foi condenada por estupro, mas a mídia corre atrás. Fez uma entrevista com a menina, e a menina disse que esperaria a sua amada até ela sair da coisão. É uma coisa que você fica visualizando, não acredita, mas acontece. Por que tem a fixação da idade do consentimento? O posicionamento visa manter o quê? A dignidade da pessoa do menor e esperar que ela se desenvolva fisicamente, intelectualmente, para que ela possa funcionar ou estar no ambiente social de forma equilibrada. Por isso é que o Estado faz essa barreira. E, especificamente, na apuração de inquéritos policiais, versando sobre pelofilia via internet, o colega da Fermenção, mas é interessante observar os obstáculos. Eu fiz entrevista de dois colegas lá do DPF sobre isso. E eles falaram, e nós também visualizávamos lá na Delinche, o quê? A falta de celeridade no fornecimento do IP. O provedor posterga o máximo que ele pode fornecer o endereço do IP que a gente está investigando. Falta de pessoal habilitado para traçar o perfil, para trabalhar nesse tipo de atividade. Eu estava conversando aqui com a doutora, eu tive contato com uma agência americana que tratava de pedofilia, que trabalhava com pedofilia. Eu, quando trabalhava na Delinche, eu tinha uma funcionária. O setor, lá nos Estados Unidos, tinha 257 funcionários. Quase igual. Mas, pessoal técnico, tecnologia para o desenvolvimento da atividade. E outra, ter um ordenamento, leis próprias que inibam, que previnam essa ação. É igual a situação da La House. Poucos Estados fazem o confere. Me presta essa identidade, se você perde, para que você tenha acesso. Isso aí devia ser nacional e devia ser fiscalizado. Interessante observar que a gente vê, ah, tem lei que pega e tem lei que não pega. Mas a fiscalização tem que ser feita para coibir aquele comerciante da La House de deixar o conhecido, deixar alguém passar sem que haja uma fiscalização, uma identificação dele. Isso é interessante. Outra dificuldade é apreender o equipamento, a máquina, que tenha material probatório, que dê aso a que a pessoa seja denunciada. Porque, senão, o trabalho é infrutífero. Então, são fatores que inibem a ação da autoridade policial no trato desse tipo de crime. Existe o protocolo da ONU sobre pedofilia, que foi internalizado pelo Decreto 5.007, de 8 de março de 2004, que ele tem por objetivo alargar as medidas inibitórias da ação dos pedófilos. Então, seria interessante nós visualizarmos e concluirmos o quê? Tem que ter uma conscientização no país da responsabilidade do uso da internet por menores, uma educação familiar para que isso seja feito, especificamente na área de investigação, pessoal qualificado para atuar na área, e leis atuantes e eficazes para que isso seja produzido e que, às vezes, nós ficamos decepcionados, que a gente investiga e investiga e não consegue nada. Para finalizar, o exemplo do pedófilo. Teve um cidadão americano que fugiu dos Estados Unidos que havia sido condenado a 25 anos de cadeia por pedofilia. Ele era babá de crianças. Então, ele estuprava as criancinhas de um ano. Ele foi condenado lá e fugiu para cá. Ele já tinha CPF, já estava, como é que se diz, residindo no Rio de Janeiro, tranquilo. Nós recebemos uma informação do consulado sobre o indivíduo. Vai extraditá-lo? Vai demorar. A solução foi o quê? O consulado cancelou o passaporte e ele foi embora. Preso. Preso pela polícia americana que veio aqui e levou a pessoa para lá. Mas, a facilidade, ele já tinha o CPF, já estava se ambientando onde tinha criança para que ele pudesse saciar o seu extinto. Era só isso, meus amigos. Brilhante. Realmente, essa exposição, se nós fizéssemos o sumário, coadunando com as palavras do Dr. Ruchester, uso consciente de internet, perfil de atuação nos crimes contra crianças e adolescentes e leis atuantes. E, agora, para a gente concluir, tem que ter uma mulher de fibra, doutora Paula Meri, que é além de uma profissional maravilhosa dentro da sua Polícia Federal, delegada atuante, amiga pessoal. Primeira que me deu aniversário ontem, tá? Então, passo a palavra a ti, porque a sua contribuição será muito importante. Bom dia a todos. Eu costumo dizer que essa área de atuação é muito mais do que um trabalho, é, na verdade, uma missão. Porque a gente costuma ver policiais antigos que se dizem extremamente corajosos, combatentes ao crime, a crimes extremamente violentos, e, no entanto, quando eles se deparam no combate à pedofilia, muitos deles dizem assim, eu não dou conta de trabalhar, de atuar numa área tão delicada, tão sensível como essa. E, na verdade, é uma área que muitos de nós, mesmo atuantes na polícia há muitos anos, desconhecemos. Porque a gente, quando trata da pedofilia, por vezes a gente acredita assim, as crianças ou adolescentes abusados às vezes se colocaram numa possível situação de perigo, ou, então, já são adolescentes de corpo formado, e, muitas das vezes, a gente se depara com bebês, com recém-nascidos, com casos de mulheres grávidas em que os maridos, pais das crianças, já ficam trocando informações em grupos que reúnem pedófilos de como eles podem abusar do neném assim daquele bebê nascer. E a internet acabou trazendo à luz, eu acho que uma realidade, e mostrando a muitos de nós o que acontece há muito tempo e que faz parte, na verdade, de uma cifra negra. Porque a violência contra a criança, muitas das vezes, ela demora muitos anos para ser revelada. E a internet, ao mesmo tempo que ela facilita, em algumas coisas, o trabalho, porque tem essa parte técnica de deixar vestígios, vestígios digitais, ela dificulta também, em parte, o nosso trabalho. Primeiro porque é necessária uma constante especialização nessa área cibernética. Nessa semana, por acaso, teve uma operação em São Paulo em que foi preso um pai que era abusador dos dois filhos e que ele comercializava imagens de todo tipo, fotos, vídeos, dele abusando das crianças. E essas imagens eram comercializadas na internet através de bitcoins. Então, a gente vê que a gente não pode mais ficar adstrito àquele tipo de investigação tradicional, que a gente tem que ter novas ferramentas, ferramentas não só cibernéticas, mas a gente vai se deparando também com desafios diários. Por exemplo, na questão da perícia. A gente vai requisitar a perícia. E a gente vê que, praticamente, a cada operação, a gente tem que lançar mão de novas quesitações. Porque, por vezes, você chega no endereço para cumprir uma busca, você tem a certeza, pela investigação que foi feita, de que se trata de um compartilhador de material, muitas das vezes, de um abusador de crianças. E você chega lá, você, numa análise preliminar, você não encontra nada no computador. E, quando você vai fazer uma análise mais aprofundada, você vê que tem arquivos criptografados, que os arquivos estão armazenados em nuvens. Então, todas essas matérias, esses assuntos, trazem um novo desafio para a gente. Na semana passada, também, em São Paulo, nós tivemos a maratona do Hackathon, que era um conjunto de hackers que foram convidados para desenvolverem plataformas, softwares, para a Polícia Federal. E eles assinavam um contrato de que aquela plataforma desenvolvida seria cedida para a Polícia Federal. E a matéria a ser tratada seria ou o combate à corrupção, ou o combate à pedofilia. E, num primeiro momento, muitos de nós imaginávamos que o combate à corrupção seria a temática que ia interessar a maioria deles, por conta da comoção da Lava Jato. E, no entanto, quando a exposição começou, que eles foram demonstrando as barbaridades, as atrocidades, que esse tipo de crime, como ele é na realidade, a grande maioria se interessou por desenvolver aplicativos. E, num dos aplicativos desenvolvidos, eles criaram como se fosse um perfil falso de criança para atrair os pedófilos. em menos de seis minutos de conversa, um usuário da Bélgica mandou já imagens dele nu. Então, aquilo causou, assim, uma comoção alvoroça porque as pessoas não imaginavam a magnitude do tipo de violência. E, muitas das vezes, a gente também se depara... Porque, assim, a investigação perante a Polícia Federal nos crimes que acontecem pela internet se dão normalmente em razão da transnacionalidade. E a gente, num primeiro momento, a investigação visa tão somente pegar quem está compartilhando, trafegando material pedopornográfico. E, muitas das vezes, ao se aprofundar a investigação, a gente se depara com casos de abuso sexual. Outras vezes, a gente pega verdadeiras redes internacionais de pedófilos que possibilitam, por exemplo, o compartilhamento de informações com a Interpol para se deflagrar operações em âmbito internacional. E, também, possibilitam outros desenvolvimentos também do direito de a gente começar a analisar outros tipos penais que também podem incidir nesse caso. Como, por exemplo, o indiciamento em associação criminosa ou a depender da estrutura e da formação daquela rede também do indiciamento, por exemplo, no caso de organização criminosa. Eu queria que alguém me ajude. E, outra coisa que eu acho muito interessante da gente falar, que é um grande desafio também, não só esse desafio normativo, como também o desafio tecnológico, é a questão da gente não ter um perfil de abusador. Porque, muitas das vezes, a gente imagina assim, o abusador de criança é aquela pessoa desfuncional, aquela pessoa que você vai olhar na rua e vai falar assim, aquele dali é um pedófilo. E não é. A gente encontra nas mais diversas áreas de atuação e não só pessoas que a gente costuma achar que normalmente são líderes religiosos ou são pessoas que estão relacionadas com crianças de alguma forma, professores, médicos. E a gente encontra em todas as áreas de atuação, realmente, o que, de certa forma, dificulta também. Porque, muitas das vezes, são profissionais excelentes, excelentes pais, exemplos de vizinho, que, quando a gente consegue configurar ali a materialidade, a autoria, a gente constata que é um choque até naquela, não só para a família, mas, muitas das vezes, para aquela comunidade que realmente acreditava, nossa, mas era um vizinho exemplar. Então, aqui, a gente vai exibir algumas imagens, algumas reportagens de condenações, não foram só investigações, mas de condenações por conta da prática do abuso sexual. E outra questão também que a gente tem que repensar, que são esses novos desafios legislativos. Há pouco tempo também houve um juiz que condenou por estupro virtual. Então, assim, a gente tem que repensar também determinados instrumentos normativos. Tanto essa questão da requisição de dados, que, por vezes, a gente se depara também com dificuldades do tipo das operadoras alegarem, ah, mas nossas informações são criptografadas. E aí, como é que a gente faz com esse novo desafio tecnológico? Ao mesmo tempo que determinadas medidas tecnológicas nos asseguram privacidade, credibilidade, mas também elas não podem servir de escudo protetor para a prática de crimes. Um ponto que eu considero muito importante na nossa área, a gente sempre diz que é quase que impossível atingir unanimidade, mas eu acho que essa é uma área que a gente consegue trabalhar com unanimidade, porque a gente tem o apoio do Ministério Público, a gente tem o apoio da Justiça, e até mesmo, muitas das vezes, a gente tem o apoio do próprio advogado do investigado. Essa semana teve um caso em que um advogado foi compulsar os autos, porque tinha uma oitiva marcada, e ele chegou lá imbuído das informações que o cliente dele tinha passado. na segunda, terceira página do inquérito, quando ele viu, ele largou o inquérito, ele falou assim, a gente tem que trabalhar porque a gente é advogado, tem que ganhar dinheiro, mas tudo na vida tem limite. Tamanho as atrocidades, porque eram fotos, imagens de bebês amarrados, bebês sofrendo os tipos de violência, mais. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de condenações para justamente quebrar aquele paradigma de que o pedófilo é uma pessoa alheia à sociedade, uma pessoa que está excluída, que não tem uma função social ou que não sabe o que está fazendo. E agora a gente está fazendo parte de um grupo de pesquisa de criminalidade organizada cibernética para poder tentar estudar e traçar parâmetros, valores de pesquisa nessa área que ainda não é tão estudada, para a gente conseguir ter um marco, um balizamento maior de como a gente consegue combater esse crime. Até porque a gente não pode se utilizar das nossas velhas ferramentas de polícia para atuar no combate ao crime organizado. Até, por exemplo, nessa questão da perícia de informática que hoje em dia se encontra soberbada porque toda e qualquer operação são apreendidas mídias. A gente também tem que ter cautelas diferenciadas, por exemplo, quando no cumprimento de mandados de busca, que é muito comum, hoje em dia, a gente tem pendrives que armazenam giga, terabytes, que são minúsculos. Então, a gente não pode ficar distrito a pegar o computador. Já houve casos, por exemplo, do investigado engolir um pendrive no decorrer de uma busca. Um outro, ele tinha um azulejo em casa, um rodapé, que era preso com velcro na parede, ele soltava e ali dentro era um verdadeiro cofre, onde ele armazenava mídias. Então, a gente tem que sempre estar repensando novas estratégias, novas técnicas de combate a esse tipo de crime que representa um desafio. E aqui é um vídeo de uma carta que uma menina escreveu, ela se suicidou e ela foi vítima de abuso por muitos anos. e ela foi vítima e ela foi vítima Legenda Adriana Zanotto 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 E seguindo a tradição democrática dos nossos eventos A gente abre agora o espaço para que os participantes possam, então, isso também é extensivo à própria mesa, possam dirigir considerações, indagações a respeito do tema que com certeza desperta muita curiosidade e interesse para que sejam unidos esforços para combater também esse tipo de criminalidade. Bom dia a todos. A pergunta que eu faço da pedofilia. Tem a questão da internet, tem a questão da tecnologia. A legenda Adriana Zanotto Isso é relativamente comum, né? E também recebe e também recebe informações de outros países via Interpol também, então, esse canal sempre se faz necessário. E também a gente acaba estabelecendo contatos, como eu e eu fizemos um curso com a polícia do Canadá, então, esse contato direto também entre as polícias se faz necessário, não só para ver novas metodologias, novas técnicas que são utilizadas, muito embora as realidades, né? Em termos de legislação, não só para ver novas metodologias, não só para ver novas metodologias. Hoje, o comentaristas, o comentário, 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 o coment vezes, mas não vi nenhuma consequência. Eu acho que a pergunta que eu faço é se seria possível fazer uma vasta campanha dentro do futebol, porque se acontece no futebol, acontece no vôlei, acontece a gente vê filmes americanos, como é que no basquetebol, no futebol americano também acontece isso. Então, se é possível fazer uma vasta campanha dentro do esporte, com as confederações, com os clubes de futebol, parece que o mais grave são os clubes de futebol, enfim, que há um manto de silêncio sobre a pedofilia no esporte brasileiro. Obrigado. Mediciador, eu também responde? Porque aí já vou falar da atuação da delegacia da criança e do adolescente vítima. Nós temos, sim, esse tipo de investigação e com êxito de apuração. Infelizmente, é uma realidade brasileira em que, quando nós não temos profissional capacitado para entender essa lógica do crime sexual, desse crime que não é, talvez, uma vantagem em dinheiro, mas é algum tipo de vantagem, sobretudo, dentro de um time de futebol, você tem uma ascensão. Então, a delegacia é bem sensível a isso. Tanto que o nosso CAAC, que é o Centro de Atendimento Adolescente e Criança, dentro do Hospital Souza Guiar, é uma parceria do Ministério Público, com a ONG Bola para frente, do ex-jogador de futebol da nossa seleção, Jorginho, justamente para atacar esse ponto. Nós temos reuniões periódicas e ele acaba sendo um agente multiplicador dentro dos outros times de futebol para que esse tabu e essa subnotificação apareça para a gente. Eu vou aproveitar o ensejo que o doutor Pedro Henrique faça suas considerações finais, que ele agora tem um segundo compromisso, que visitas em instituições, mas foi realmente maravilhosa a sua presença aqui, que indica justamente essa integração, esse trabalho em rede que o senhor mencionou no início. Antes de fazer as considerações, eu queria me colocar à disposição, se tiver alguma pergunta específica dirigida à minha pessoa, eu estou à disposição. infelizmente eu tenho um outro compromisso, nós vamos agora visitar algumas instituições, nós sempre fazemos isso, instituições de acolhimento, justamente para ouvir as crianças e os adolescentes dessas instituições de uma forma mais dentro do ambiente deles, que fica, a oitiva se torna mais eficaz. E eu tenho compromisso agora meio dia e meia com o grupo lá do Juizado, da equipe técnica, para nos dirigirmos a três instituições na tarde de hoje. Mas, antes de fazer as considerações, eu me coloco à disposição se alguém tiver alguma pergunta. Bom, não tendo perguntas, eu só queria finalizar, primeiro, parabenizando as falas da doutora Paula, do doutor Davi, do doutor Chester, da nossa mediadora, da doutora Juliana, que foi brilhante nas suas considerações, na sua mediação. Eu queria só colocar, assim, um ponto que, disso tudo, acho que é muito importante, que faz parte da investigação, que é a necessidade de criação de mais salas de depoimento sem dano, que é um instrumento extremamente importante. Quando nós vimos o filme, o filme que foi, que nos foi trazido pela doutora Paula, nós percebemos a dificuldade que a criança e o adolescente têm de se expor. Por quê? Porque já estão constrangidos pelos fatos, não é? E, via de regra, também estão constrangidos pelaquela coação, pelaquela coação moral, que a autoridade dos pais, do representante, do representante do clube, porque a pedofilia, infelizmente, está em todas as partes. Assim, eu, particularmente, com 20 anos de magistratura na área de infância, três anos antes como defensor, eu, quando tive acesso a dados estatísticos, fiquei espantado. os maiores abusadores são os pais, do ponto de vista sexual, o próprio pai, e do ponto de vista das agressões, a mãe. É uma coisa que nos parece, assim, absolutamente fora de um contexto, fora de uma realidade. Eu confesso aos senhores que eu fiquei espantado. E nessa sala, que é um, eu vou pegar um exemplo chulo, mas vai bem espelhar, é um Big Brother. e é muito interessante. Nós ficamos à parte, em uma outra sala, assistindo pela televisão, e dentro do ambiente onde a criança ou o adolescente vai ser ouvido, está presente apenas uma psicóloga treinada, preparada para aquela oitiva, num ambiente lúdico, não um ambiente de uma delegacia ou de uma sala de audiência, que são ambientes pesados. são ambientes que pela própria natureza têm uma formalidade que não é própria para a oitiva de criança ou adolescente. Então, a psicóloga chega lá, ela faz a oitiva, ela faz uma introdução, se for uma criança mais nova, com desenhos, com papel, a criança fica desenhando, tem joguinhos, em que ela vai, então, ali, neste processo, ela vai buscando a verdade daquela criança, daquele adolescente. e nós podemos, obviamente, fazer perguntas e qualquer pergunta, mesmo aquelas perguntas que são mais chocantes, nós podemos fazer. Só que essa pergunta, ela é feita à psicóloga. A psicóloga fica com um ponto no ouvido ou por telefone, depende da tecnologia que é disponibilizada e a psicóloga, então, transmuda aquela pergunta que se fosse feita pelo juiz, pelo policial, pelo promotor, ou pelo advogado, seria uma pergunta difícil e que machucaria aquela criança, ela transmuda de uma forma lúdica e, então, a verdade aparece sem que a criança, sem que o adolescente seja revitimizado. E isso é que é importante, é nós evitarmos a revitimização. O que é a revitimização? É a pessoa ter que falar uma, duas, três, quatro vezes para pessoas diferentes, pessoas que ela não conhece, pessoas com quem ela não tem intimidade e nem afinidade sobre a sua dor. Porque aquela pessoa que foi abusada traz dentro de si uma dor. Então, nós precisamos equipar as delegacias, todas as delegacias, mais juizados, mais juizados, mais várias criminais com salas de depoimento sem dano. Porque isso traz, traz, um grande benefício para quem já foi vítima de uma agressão abominável. E, segundo, como aquilo é gravado, evita que aquela pessoa tenha que novamente falar sobre a sua dor, falar sobre um abuso de que foi vítima. Então, eu acho que essa, talvez, seja a contribuição mais importante. e também porque podemos evitar outros abusos que não são incomuns, que não são os abusos com a criança, mas abusos dos pais que usam as crianças como ferramenta para a alienação parental. O que, igualmente, traz para a criança uma perda psicológica, um trauma absurdo. mães e pais que se atribuem à prática de ilícitos e inexistentes visando o afastamento daquele outro cônjuge ou porque separou, arranjou uma outra mulher, arranjou um outro marido ou foi traído, isso não importa. Marido e mulher, companheiro e companheira, é outra história. Pai sempre será pai, mãe sempre será mãe. e se esse relacionamento for digno, for importante para a criança, ele não pode ser maculado por interesses outros. Então, essa sala de depoimento é muito importante. Hoje, quando eu recebo qualquer informação de possível abuso por quem quer que seja, quanto uma criança, quanto uma adolescente, em menos de 15 dias eu faço audiência numa antecipação de prova, eu faço uma audiência numa antecipação de prova e ouço a criança nessa sala de depoimento. Ouço a criança, não sou eu que ouço, claro, é a psicóloga, mas estamos lá, o advogado, o defensor, o promotor, o delegado, quem quiser participar, está lá, na sala, fazendo as perguntas, inquirindo, e ali nós já conseguimos nesses 15 dias praticamente elucidar o caso. Porque nós temos o depoimento, um depoimento abalizado de quem foi vítima. E ali você descobre se realmente ela foi vítima de um abuso sexual ou ela está sendo vítima do seu pai ou da sua mãe que lhe usa como ferramenta para atingir o outro. Então é isso, eu queria aguardar agradecer ao meu amigo Cleiton, que eu já não sei onde está, ah, está aqui, pelo convite, eu fui pego de surpresa para compor a mesa, me senti extremamente honrado, não pude, por óbvio, trazer uma manifestação mais abalizada como meus queridos colegas o fizeram, até porque confessando o meu pouco conhecimento técnico, porque o meu conhecimento é mais prático da questão da infância, mas não especificamente a técnica de investigação, mas quero dizer que foi muito prazeroso estar aqui, principalmente porque eu aprendi muito, e o aprendizado constante é sempre necessário para todos nós, para que nós possamos exercer melhor o nosso mistério, o mistério de cada um de nós. então agradeço novamente, infelizmente tenho que sair, muito obrigado a vocês, e uma boa tarde já agora a todos. Excelência, obrigada pelas palavras, sempre oportunas, lembrando que nossas polícias civis e federais já tem que se adequar à lei 13.431, que começa a sua vigência em abril de 2018, que estabelece o depoimento especial pelas autoridades policiais e autoridades judiciais. Deixa eu dar um abraço no meu... É porque nós lutamos diariamente com esse tema. Só para poder lembrar que a sala tem previsão no âmbito de nossa atuação, então elas são extremamente necessárias, lembrando que existe no Rio de Janeiro o CAAC, dentro do Hospital Souza Aguiar, além da própria Delegacia da Criança, Adolescente e Vítima, e também em Teresópolis, o mesmo centro integrado de atendimento para que nós possamos fazer esse relato livre com as crianças. Passo ao cerimonial. Registrar aqui, que não pode deixar de ser feito, as diversas mensagens de apoio recebidas por parte do Congresso Nacional, deputados, senadores, essa obra que está sendo hoje lançada é prefaciada por um senador, o senador Magno Malta, e também o apoio da Caixa Econômica Federal, patrocinadora, mais uma vez parceira, na divulgação e nesse trabalho que vem sendo feito pelo Sindicato dos Delegados de Polícia Federal no Rio de Janeiro. Então eu vou passar agora a palavra para o doutor Cleiton, que vai fazer então algumas breves considerações e o encerramento do nosso evento. Obrigado, doutor Lira. Quero agradecer os amigos que lutaram e fizeram o evento de hoje, o evento é nosso, o evento ele, graças a Deus, ele sempre foi um trabalho em conjunto e eu acho que é por isso que ele é tão vencedor. Se eu tentasse escrever um livro sozinho, eu acho que eu ainda estaria no resumo do primeiro, porque eu não ia conseguir. Mas hoje somos 91 autores que trabalham nessa coleção Doutrina e Prática à Visão do Delegado de Polícia e agradeço a doutora Paula, doutor Davi, doutor Ruchester, doutora Juliana, que era para estar nesse livro, mas que por um problema técnico no arquivo, no arquivo, infelizmente o capítulo dela sobre esse depoimento especial não saiu. Mas tenho certeza que na segunda edição revisada e ampliada o seu capítulo estará. Quero agradecer, o doutor Lira já falou, mas novamente aos amigos da Caixa Econômica Federal que fizeram um patrocínio substancial para esse livro e que nos deu a possibilidade. Os amigos da Polícia Civil que sempre estiveram conosco, doutor Rafael Bárcia, que é o presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil, não posso esquecer nunca da DPF do Rio de Janeiro que sempre foi uma parceira, esse coisa, apesar da gente deu falar muito aqui na frente, mas é um projeto que sempre foi em conjunto. Doutor Lira que já esteve aqui, as visitas que nós estamos recebendo, o Coronel Paulo da Fundação Osório que está conosco, do Coronel do Exército, as mensagens que eu recebi hoje do Almirante Dantas, do Centro Controle Comando, Centro Controle, Centro de Instrução Almirante Alexandrino, do senador Magno Malta, o presidente da CPI dos Maus-Tratos Infantil, do senador José Medeiros, que ontem eu tive a oportunidade, a honra de fazer um programa com ele na TV Bandeirante, ele é o relator dessa CPI, mandou mensagem de felicitação, o delegado José Lara, diretor da Academia Nacional de Polícia, onde eu estive durante toda a semana, participando, eu e a doutora Paula, participando do primeiro encontro de pesquisadores em crime cibernético, é um grupo de pesquisa que tem 15 delegados, 14 mais o colega da Cifernet, 14 delegados e mais o colega da Cifernet, e que estaremos estudando a fundo o crime cibernético com a metodologia científica, a partir de agora. E, claro, ao diretor-geral da Polícia Federal, doutor Leandro Daello, que recebeu o convite para estar aqui, mas por questões de agenda, não tinha. Eu só queria falar dez minutinhos com vocês, prometo que vai ser muito rápido, mas como esse tema está tão, não em moda, mas tão forte no nosso dia a dia, nós pensamos o que nós poderíamos fazer para ajudar. acho que quase todos concordam que um dos grandes problemas no combate à pedofilia é o silêncio. O silêncio da criança, o silêncio da família. Quem já trabalhou com isso e já pegou algum tipo de flagrante, sabe da vergonha, sabe da negação, não, não é, não aconteceu, as pessoas, mesmo quando confrontadas com provas claras, negam que aquilo aconteceu na sua família por vergonha. Pode colocar. E aí nós pensamos, o que a gente pode fazer? E aí surgiu a ideia de fazer uma corrida. Uma corrida que vai ser em fevereiro, desculpa, vai ser em novembro, aqui no Rio de Janeiro, para discutir sobre pedofilia. Ora, uma corrida, por que não fazer alguma coisa a mais? Por que não envolver outros órgãos? e para isso eu tive que ir a Brasília pedir permissão ao diretor-geral da Polícia Federal, doutor Leandro Daella, para que esse evento não fosse só uma corrida. Pode passar. O evento principal vai ser uma corrida. Uma corrida onde o pai ou a mãe vai correr junto com o seu filho. Não haverá uma corrida sozinha. Criança não corre sozinho, adulto não corre sozinho, correm unidos, unidos através, unidos, através de um, de uma ferramenta que é um elástico muito bonitinho, mas eles correm juntos, pai e filho, mãe e filha, tio, avô, avó. São pequenos, são corridas curtas, 500 metros para crianças até seis anos, um quilômetro para até oito, dois quilômetros para até dez e por aí vai até 14. Mas o objetivo é que tenha essa união. Pode passar, Rodrigo, por favor. Além, além da corrida e a SR do Rio de Janeiro é propícia para nós fazermos isso, nós teremos junto a exposição da Polícia Federal. isso já foi aprovado pelo Diretor-Geral e também pelo nosso SR, que eu tive o prazer de conversar na semana passada. Pode passar? Então, trabalho com o Canil, os nossos carros apreendidos, as exposições do nosso material, isso tudo será feito nesse evento. E, principalmente, um trabalho de exposição das operações da Polícia Federal e da Polícia Civil do Rio de Janeiro no trabalho à pedofilia. As pessoas vão poder transitar por um ambiente onde elas vão poder ver o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Federal no combate à pedofilia. Pode voltar um pouquinho? Só volta um pouquinho? Só volta? Nós vamos ter palestras sobre o uso de internet, sobre maneiras de vencer, combater esse tipo de crime. Pode passar. O local de evento, claro, lógico, e aí eu agradeço o doutor Mauro, que eu queria fazer no aterro, porque é maior, mas, pensando bem, realmente, o Boulevard Olímpico é propício para nós fazermos isso. É em frente à Polícia Federal, é um local agradável, é um local controlado e a gente pode fazer isso sem problema. Mais um? Os apoiadores, eu levei esse projeto à Federação Nacional dos Delegados de Polícia, a FNADEPOL, deu toda a parceria, então o evento vai ser nacional. Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Rio de Janeiro, apoiando, a Fundação Brasileira de Ciências Policiais, como eu tenho certeza que a DPF vai estar junto, mas eu ainda não tive a oportunidade de conversar, porque eu estava viajando, mas eu peço a permissão para colocar ali a DPF, como também recebi o telefonema do professor João Ricardo Moderno, que deu todo o apoio e vai colocar ali a Academia Brasileira de Filosofia, como acredito que várias outras entidades apoiarão esse evento. Mais um? O público estimado é de 10 mil pessoas transitando por esse boulevard, são 6 mil corredores entre crianças e adultos, mas toda a família, porque não é só uma corrida. eu caio na tentação de falar que é uma corrida, mas é um grande evento. Mais uma? Nós temos um projeto de padrinho e madrinha desse evento, onde nós vamos convidar pessoas de cada área para serem o padrinho, porque o padrinho e a madrinha, eles divulgam, eles falam, eles levam para o seu nicho, para a sua entidade, essa discussão que é o que nós queremos. Então, o primeiro que foi convidado, lógico, o meu chefe é o 001 da Polícia Federal, eu tive que pedir permissão a ele, foi com grata surpresa que ele aceitou na hora quando nós conversamos, então, o nosso padrinho e madrinha da Polícia Federal vai ser o doutor Leandro Daella. Pode passar. Os ativos do evento nem preciso falar, ele tem um forte apelo emocional, ele tem um trabalho social na educação, ele tem uma conscientização da população, ele trabalha com prevenção primária e a gente eleva o nome das nossas polícias. Eu coloquei o nome ali da Polícia Federal, que é por onde eu posso falar, eu não tenho permissão para falar da Polícia Civil nem da Polícia Militar, mas eu acredito que o nome das polícias é resgatado com isso. a gente não pode confundir erros individuais com a instituição, a polícia é a guardiã da sociedade. Mais um? Outros locais de eventos possíveis e já conversando, Nova Iguaçu, Petrópolis, Volta Redonda, Barra da Tijuca, Cabo Frio, Parque de Madureira, Niterói, esses que estão com 90% é porque nós já iniciamos as conversas para realizar esse evento. Ribeirão Preto, São Paulo, Campo dos Goitacazes, Angra dos Reis, Vitória, Brasília, Marília, Salvador, São José do Rio Preto. Quando eu estava em Brasília e apresentei essa questão, a primeira corrida, o primeiro evento é no dia 26 de novembro, se a Prefeitura assim nos ceder o espaço, e eu já tive proposta para que eu fizesse fora do Rio de Janeiro, no dia 12 de outubro, no Dia das Crianças. Não sei se nós vamos conseguir fazer isso, porque é fora do Rio de Janeiro, mas temos esse convite a fazer esse evento fora do Rio de Janeiro. Pode passar? Nós vamos ter os nossos mascotes, que vão ser a nossa cara, e a gente ainda está trabalhando nisso. Pode passar mais uma? mas nós entramos em contato com o cartunista Ziraldo, quero agradecer ao doutor Raiol, ao doutor Vitor e ao doutor Ponte, que nos colocaram em contato com o Ziraldo, que nos recebeu de uma maneira maravilhosa, e na segunda-feira a gente tem uma reunião com ele para definir como ele vai fazer, e eu espero que ele faça um boneco, todo conhece o menino maluquinho, então eu sou muito fã do Ziraldo, eu fiquei muito feliz quando ele aceitou esse convite para fazer algo para o nosso evento. mais uma? Pode passar? Então, já foi dada a autorização, eu acho que foi o pontapé, eu poderia fazer enquanto sindicato uma corrida, um evento, mas eu não queria isso, eu queria que realmente fosse algo integrado, que pudesse usar o nome da PF, que pudesse, e aí depois eu vou conversar com o pessoal da Polícia Civil, que pudesse usar o nome da Polícia Civil, porque é isso que nós precisamos, nós precisamos mostrar que a polícia é a guardiã dessa sociedade. Mais um? Então, espero, eu conto com a ajuda de vocês para que em novembro a gente faça um grande evento. muito obrigado, vamos almoçar. Obrigado.